Hoje eu quero falar sobre sucesso, ou seria sobre fracasso, porque afinal de contas, sucesso ou fracasso é uma questão de tempo. O sucesso de hoje pode ser o fracasso de amanhã e o fracasso de hoje pode ser o sucesso de amanhã. Vou te explicar melhor. Muitas pessoas têm o entendimento que ter sucesso é obter um resultado feliz em algo. Mas é claro que essa felicidade pode não ser o objetivo de vida de alguém. Afinal de contas, sabemos que ela é efêmera. Então o mais importante não é apenas alcançarmos o sucesso, mas saber quanto que ele dura. E tão importante quanto saber quanto dura o sucesso, é saber também quanto dura o fracasso. E olha só, quando a gente fala de fracasso, é nós não alcançarmos um resultado feliz. Então você observa que tudo isso é muito relativo. Mesmo porque se nós falarmos sobre tempo regulado, você se lembra? Eu já falei sobre tempo regulado. Quem não teve oportunidade pode clicar aqui que irá poder compreender melhor esse conceito fundamental do pensamento clássico estratégico chinês. Então é interessante você observar que o tempo regulado é uma alternância de opostos necessária. Não sabemos quando, mas ela necessariamente irá acontecer. E para isso é muito importante nós termos uma perspectiva processual de um fenômeno. Ou seja, não é só naquele momento. É o que veio antes e o que virá depois. Eu quero aqui fazer uma menção a uma experiência que tive quando eu estava na Flórida e fui visitar o Jardim Japonês. Antes de chegar lá, eu vi uma avenida maravilhosa chamada Yamato Row. Eu fiquei muito impressionado porque naquela avenida fazia homenagem a um japonês. De fato, um grupo de japoneses que foi uma iniciativa de uma pessoa chamada Jo Sakai. O nosso destino era o Morikami Park, que é um parque japonês onde é visitado por milhares de pessoas onde tudo é extremamente bem arrumado. E tudo isso começa com uma figura chamada Jo Sakai. Aliás, ele foi retratado por Abram Gitlow na retrospectiva centenária da Stern School of Business da Universidade de Nova York. Inclusive, o Jo Sakai estudou nessa universidade, ele japonês, isso no começo do século passado. E ficou tão entusiasmado com a cultura americana que ele tomou uma iniciativa única naquele momento. Comandar um grupo de emigrantes do Japão para os Estados Unidos. A intenção de Jo Sakai era fazer uma integração entre os dois povos. Tanto que essas pessoas que foram para lá, todos eram do sexo masculino, com o intuito de casar com americanas e com isso fazer uma miscigenação de raças e culturas. Ocorre que nada deu certo e Jo Sakai morreu muito frustrado, acreditando que a sua iniciativa não tinha sido exitosa. Ocorre que o único sobrevivente, George Morikami, desse grupo, ele continuou o seu caminho e no final da vida doou um terreno para o governo. E esse terreno é que se converteu naquilo que hoje é chamado de Morikami Park. Um parque extremamente bem sucedido, que teve origem num fracasso. É muito interessante observar que fracasso e sucesso é apenas uma questão de tempo. Daí sempre a importância da dedicação. É importante você perceber que nem sempre tudo aquilo acaba num resultado, porque o resultado pode se desdobrar para outras gerações. Se você ainda não alcançou aquilo que você pretende e aquilo não teve o desenlace feliz, aguarde um momento. Eduque as outras gerações para perseguirem esse processo. Tenha uma perspectiva processual daquilo que estamos fazendo. Hoje, dentro do momento que vivemos no nosso país, muita gente fala, para que eu vou fazer alguma coisa? O país está tão ruim, está tão quebrado. Mas é muito importante lembrar que o que fazemos hoje, muitas vezes não é para nós. É para as gerações futuras. Há um ditado milenar que diz que aquele que planta a tâmara, muitas vezes não a come. Então é muito importante nós sempre pensarmos dentro de uma perspectiva processual. Porque assim nós sabemos que aquilo que nós fazemos hoje vai ter um desdobramento futuro que pode demorar algumas gerações até. Mas seguramente irá acontecer. Se você gostou do tema ou conhece alguém que poderia se beneficiar do assunto, compartilhe. Ah, e não deixe de se inscrever no nosso canal. Lembre-se que você receberá a notificação dos nossos vídeos que são semanais. Eu sou Léo Imamura e essa é a arte de viver sua própria vida.